Ah, é? Mas por que, será? Roberto, tem um monte de... Você é... Fechando, né? Não, vai começar o terceiro. Quem plantou foi o presidente. Você descobriu o segredo lá, o presidente do São Paulo. Aguenta pra ele, como é que é o físico lá. Não, tá a goiabeira que nasce banana. E o pé de pinheira... É pinheira? É a goiaba também que traga. A soberana que tava tá aqui. Vai fechando. Mas não é... Ou é o quarto? Vi, fechando o terceiro, né? É o pecado, né, Jota? É enxerto, né? Ele enxertou a banana. É, fechando o terceiro. Fechando. Eu não entendi, então. E o São Paulo, pai? Quanto acabou? O Mameriques? Já entrou pra bater três vezes. O São Bernardo, dois. Agora vai entrar três vezes. E o São Paulo, pai? Quanto acabou? Vamos ver. Nossa! Pô Zé, a gente vai começar um puta no projeto no Batistini agora. Você vai querer isso aqui também? Eu também. Vamo! Um monte não, tem bastante. O que que pavete aí? Caneleira, penteira, paquete, máscara... Meu Deus do céu! Ó, quem disse que não, ó? Silêncio que o Madruga chegou aqui. Agora não. Estou levando, meu amigo. Ascensão! Quantos jogos? 2x0 só. 2x0. 2x0. 2x0 ainda. Está fechando o terceiro. 2x0 ainda. 2x0. 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 Vamos ver? Vamos lá? Vamos lá? Nossa, ele ligou aqui. Já acabou o jogo, né? Pelo jeito, lá de São Paulo também. Não, o teu internet é melhor que a minha. Tô louco. O que é isso? Só colocar a bola, vai. Pum, 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 pum. Vamos lá, hein? Vamos lá, tá bom. Vamos lá, hein? Pum, tá bom. Vamos lá, hein? 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 Verão, tá bom. Mudou, tá bom. O do projeto com a marca, hein? Vem pra quem ganhou, Roberto. Quem? Palmeiras. Ah, não brinca, sério? 2 a 0. Tiraram o técnico e começaram a ganhar. Vou do Dudu e o Robinho. Mas 2 a 0? Mas time reserva. Não foi onde, hein? Não tem desculpa. O programa é que grita for bom? É, isso aí? Tem que estar baixinho, se quiser. Grita alto. Ah, grita alto. A pintar outro lado. Tchê, tchê. São Paulo faz dois anos que não ganha um clássico de ninguém, nem do Santos. Não, hein? Opa. Deu? Deu. São Paulo faz dois anos que não ganha do Santos, não ganha do Corinthians, não ganha do Palmeiras. Thais amizou eternamente. Palmeiras e São Paulo. A bola aqui foi estádio ou foi bola? Tchê ou viu? Que diferença. Se foi bola boa ou ruim? O arremesso dele. O quê? Ele pegou e jogou. Pergou para os três filhos dele. Não tem diferença, é isso ou não? Eles? Porta. Os quatro, né? Os linhas de São Paulina também. Má influência. A dívida é São Paulina. Aí está. É assim que a gente vê queimando. Não tem remarcação aí. Mas quem manda? Quem? Quem? Dois, dois, zero. Dois, dois. Não sei, não sei. Tudo sei. Porque tem que acertar. Se de boa, depois de se de boa, é... Minha mulher botou no freezer, eu não posso tomar, cara. É água gelada, pô. É a vaca. Roberto. O outro jogo, se não acelerar, se garoa vai cobrir aqui. Não, mas eu não sei se acelerar aí, árbitro, acelera, manda o pitch para nós enrolar. Chama o jogo. Não sou eu. Eu sou eu, Zé. Eu vou. O que eu posso fazer? O outro faz tabela de chuva então. Fazendo coisa innecessidade, né? Perdendo o tempo. Fala com o sério. Não posso falar. Tem que ser ruim aqui agora? Fechando. Quanto tempo já tem marcado aí? Tem hora e meia já, quase. Não, não tem ruim. Mais, mais, mais. Por que no quarto, se fizer 15 pontos, eu estava nesse. O time não tomou no marcaponto. Tirou no marcaponto aí. No marcaponto? O outro time já tinha metido no marcaponto nesse. Ele não é causante. Ele não é marcaponto. Ele quer jogar, pô. Apesar dele não abrir marcaponto. Ele está brincando. Isso, meu coutinho. Ele está brincando. Boa, boa Paciência Oi, tu te estraico 3, 1 3, a de 100 Tá 3, 1 Nossa Deu mais tem 2 Ei, Luiz Esse batingo aí nós vamos fechar a fila no teatro Esse é o primeiro jogo Calma aí, o teatro é quando? Mês que vem 4 domingos ainda No final de abril Ou maio O cara não vai ter que ir na entrada e sal O cara não vai ter que ir na entrada e sal Não É isso? É isso? Boa, boa 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 Ótimo, vamos notar. Ele não está jogando tranquilito. Ele não está jogando tranquilito. Não, Luizinho, nunca está lá. Não, não, não. Ele não está jogando tranquilito. O rapaz não está aí. Entendi. O que é o pai? Está na Reguera? Está fazendo o que lá na Reguera? Do Betis. Ah, tá. O que? Você parou? Ficou brabo. Ficou brabo, ele ficou brabo. Eu vou mandar uma mensagem para ele amanhã. Você está mole mesmo, Ivan. Aqui é só o time juvenil. Ele queria os moleques de juvenil para completar o Betis. Eu falei, não. Esse juvenil é o time. O time que vai pro Seattle. Vai jogar junto. E ele só vai jogar o Betis. É, e ele lá que ele tem o tom de cervejeiro. Aí vai lá no cervejeiro, os moleques ficam tudo na reserva. Entra quando eles cansam. Quando eles cansam aí entram os moleques. O Sérgio podia acelerar isso aí. Vamos, Bata. O que eu posso fazer? Eu não posso falar. Da duas horas... Quanto estava, Betis? Dois a zero só. Dois a zero. Dois. Olha lá. Dois a zero. O filho é o presidente para fazer isso. Estão loucos, estar loucos. Para fazer esse filho estupendo. Eu estou torcendo porque ele arranca o homerão. Você fica o presidente. E o presidente também. Se arranca o homerão, se vai fechar... Fecha a conta aqui? Não, fecha um pouco aqui. Fecha um pouco. Aí, vamos então torcer. Fecha um pouco. Fecha um pouco. Fecha um pouco. Quantos autos tem? Dois autos. Dois autos. Se essa meninaça arranca, é bom e está fechado. Eu vou chamar o sarco, eu vou pedir pedir. Não. Não pode. Acelerar o jogo. Não pode. Presidente, eu digo. Presidente. Boa boa! Boa boa! Boa boa! Boa boa! Não foi strike? Foi. Bacou strike? Foi. 2-2. Não foi? Não foi, não. Não foi? Vai mais 50 metros. Tem mais uns metros aí. Agora fechou o terceiro? Abriu o quarto, né, já, Sérgio? É. Morreu, então? Morreu. E aí eu falei, ah, faz por escrito, faz o que cê, cê tem direito de fazer o que cê quiser. E aí eu falei, faz, faz o que cê quiser, faz por escrito. Trocou o pítio? Não, eles vieram reclamar do árbitro aqui e falam, ah, reclamam por escrito, por escrito. Trocou o pítio ou não? Trocou o óleo, desligado. E aquele caminhão pelo, ah, tem pra ver, tem pra ver. Vamos lá. Comandante, mas o banco... E aí, Roberto? Prefala aí, esse cara, assim, ferro, pra você ver, aí. Prepara pra mim, tudo aí. Os dois tipos, pra mim. Passa com o seu seu aí. Nossa, o Tirino fica fazendo um caminho ferrando aqui, pessoal. Por quê? Ele fica trocando o time, mudando o time de posição toda hora. Você anota pra mim, por favor, os números que ele vai falar. Vamos lá. Sérgio, é pro menino da fé, o oficial. Não, não, mas ele tá quebrado o aplicativo. Ah, então tá bom. Saiu o número 7. Saiu o número 7. Certo. 7 foi pra 1. Não, mas não tinha o número 7. É, entrou o número 48. Ah, não tinha o número 7. Não, não, a posição... Saiu o 7. Saiu o 7, foi pra 48. Certo. Ok. Tá? Foi pra pítio, é o número 1. Tá. E o 43 foi pra 7? Um foi pra 8, agora um foi pra 8. Pítio foi pra 8. Pra Senta. Certo. Senta foi pra 9. Oito foi pra 9. E 9 foi pra 7. E 9 foi pra 7, tá bom. Beleza? Beleza. Entendeu tudo? Entendeu? Ok, ok, Sérgio. Não vai, vai. Pensa pra quem veio. Vamos lá. Sérgio. Sérgio, o jogo é seu. Sérgio. Tá apoiado aí. Não, é só a parte de trás. Beleza. Obrigado. Tinha. Um, dois. Um, dois. Foi, ó. A Tiringa, o nosso, tá horrível. Bom, Roberto, acabando esse jogo aí, tem intervalo, não? Hã? Tem intervalo pra almoço aí, não? Tem. Tem, não tem, mas vamos ver, vamos fazer os arranjos. O Sobernário vai almoçar. Uma verinha que não almoça depois. Porque o Coen já podia almoçar, né? Tem. O Feia já deve ter almoçado, não? O Feia já almoçou. O Feia já almoçou. Tá. Obrigado. 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 O que é isso? O cara ganha a base. 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 O cara ganha a base.